Olá pessoal, tudo bom? Esse aqui é um vídeo rápido, eu quero... Eu tinha dito aqui em abril, quando eu completei um ano de canal, que eu queria fazer algumas coisas novas aqui no canal. Tô com uma ideia de fazer aqui uma espécie de curso, não chega a ser um curso, porque não é nada oficial, nada do tipo, mas um curso em módulos, em várias pequenas aulas ou pequenos vídeos sobre o comunismo, sobre a história do comunismo desde o começo, desde os primórdios, do florescimento das primeiras ideias, até os dias de hoje. Por que eu quero fazer isso? Porque a gente sabe que no Brasil falta muita informação. Os principais livros sobre o comunismo não chegam no Brasil, as editoras não têm muito interesse em traduzir. Nós tivemos aí, desde a década de 60 até hoje, basicamente a bibliografia que a gente tem sobre o comunismo hoje, de lá pra cá até hoje, é basicamente aquilo que a esquerda quis contar, tá certo? Eles lambem as suas próprias crias. O que dá errado, eles dizem que não valeu, aquilo que dá certo, eles colocam no pedestal. E a população fica sem saber o que é realmente o comunismo. Aí fica nessa bobagem, nesse senso comum de achar... Ah, você vai perguntar pra uma pessoa leiga, o que é o comunismo? Ah, o comunismo é quando o Estado é dono de tudo, quando não tem empresa privada. O que é o comunismo? Ah, o comunismo é assim, você tem dois carros, eu não tenho nenhum, você dá um pra mim, cada um fica com um. Essas ideias bobas, né? Porque a nossa educação não diz o que é o comunismo, né? Ela só diz meia dúzia de bobaginhas ali que estão ali no conteúdo do MEC. Então falta essa informação. É claro que tem muita gente no YouTube que já faz isso, né? A gente tem algumas pessoas que falam bastante sobre o comunismo e tudo mais. Mas eu acho que tem mais coisa pra acrescentar. Dá pra fazer um negócio mais apurado, mais detalhado. E eu tenho bastante livro sobre isso. Eu já estudo isso já há um bom tempo. Então eu acho que seria interessante, porque quem tá achando que o problema do Brasil é o PT, ou é o Lula, ou é a Dilma, não é o PT, não é a Lula, nem a Dilma. Na verdade, são os três e são muitos outros mais. Porque o Brasil chegou aonde chegou, nessa desgraça econômica que chegou. Agora saiu a notícia ontem que o Rio tá quebrado, né? Saiu lá o comunicado do Dornelis que o Rio tá em calamidade pública, não tem como nem fazer a Olimpíada. O real é o seguinte. O Brasil tá quebrado porque o Brasil, desde a sua fundação, vamos dizer assim, ele vem sendo governado por estatistas. Não exatamente comunistas, mas estatistas. E de alguns anos pra cá, pelo menos desde a reabertura, pelo menos, a gente só tem governos de esquerda aqui no Brasil. Então esse plano tá sendo colocado e o Estado tá crescendo. Então, pra você entender como é que o Brasil chegou, nada acontece por acaso. O Brasil não chegou, não tá quebrado hoje por culpa das circunstâncias, por casualidade. Não é por causa disso. Tudo tem uma origem, tudo tem uma fonte. Pra você descobrir, pra você entender como é que o Brasil chegou onde ele chegou hoje, você tem que entender da onde que ele veio. E da onde que ele veio, quais são as influências que foram incorporadas na política brasileira pra chegar onde a gente chegou. Então, a história do comunismo nada mais é do que a história da esquerda mundial. Então, se você entender o comunismo desde a sua origem, até você chegar em Marx e Engels, que são os caras que tentaram formular cientificamente o comunismo, que se tornou o marxismo. E depois, todos os que vieram, isso no século XIX, depois todos os que vieram, todos os que aperfeiçoaram e modificaram essas ideias, no século XX até os dias de hoje. Se você conseguir compreender no que que se transformou essa ideia comunismo, as várias ramificações que elas tiveram até hoje, você consegue entender porque que o Brasil tá onde ele está. E você consegue entender que o PT, o Lula, a Dilma, eles são apenas a ferramenta do momento. Agora eles caíram. Provavelmente a Dilma vai ser deposta. É óbvio que vai ser deposta. O Lula já tá politicamente morto. O PT tá bem baqueado. Agora, cai PT, sobe rede. Cai rede, tem PSDB, que é social-democrata, também é de esquerda. Cai, tem PSOL, assim, só tem partido de esquerda no Brasil. Então, cai um, sobe outro, cai um, sobe outro. Por quê? Porque todos eles têm a mesma base. A base da esquerda é uma só. Tem Internacional Socialista, que é uma organização internacional. Aqui na América Latina, a gente tem o Foro de São Paulo, que ele comanda, ele congrega a maioria dos partidos de esquerda do todo o continente latino-americano. Então, é tudo coordenado. Um cai, entra outro. Um cai, entra outro. E a gente nunca se livra desses problemas. Por quê? Porque a gente troca um partido de esquerda por outro de esquerda. Troca um de esquerda por outro de esquerda. Então, nunca vai mudar. Então, como é que a gente faz para conscientizar as pessoas de que precisa mudar a base? Não é a sigla. Não é a sigla. Não é PT, PSDB, PSOL, PSB. Não é a sigla. Tem que mudar a base. A base é que tem que mudar. Porque todos saem da mesma base. Então, a minha ideia é essa. É contar a história do comunismo, desde o início até os dias de hoje, em pequenos módulos. Vídeos com 15, 20 minutos, não mais do que isso, porque eu sei que fazer vídeo de uma hora, duas horas, a maioria das pessoas não vai ver inteiro, não vai ter paciência. Então, vídeos curtos, de 15 a 20 minutos, temáticos. Vou tentar dar um tema para aquele vídeo, para poder pegar na cronologia da coisa, e chegar até os dias de hoje. Inclusive, abordar o marxismo cultural, que é o mais importante, que é o principal vetor aqui no Brasil. Só que isso é o seguinte. Eu preciso... O curso não é pago, não tem custo nenhum. Mas eu vou ter um grande trabalho para preparar isso aí, porque eu nunca dei curso de comunismo. Então, eu vou ter um grande trabalho para preparar isso de maneira didática. Embora os vídeos eu faça sempre... Nunca fiz roteiro, nunca fiz script, nunca editei meus vídeos, nada. Eu faço tudo de improviso. Mas eu vou ter que reler algumas coisas para poder colocar datas e tudo, e datar a coisa de maneira que fique melhor. Então, isso vai dar um trabalho. O que eu quero saber, que vocês precisam responder para mim, colocar nos comentários aí embaixo, é se tem gente interessada nisso. Porque se não tiver gente interessada nisso, eu não vou perder horas e horas e dias preparando um negócio que ninguém está interessado. Está certo? Então, as resenhas de livro, por que eu faço? Eu já contei por que eu faço as resenhas de livro. Porque, assim, grande parte dos livros que eu leio, eu não conheço quase ninguém que lê. Então, um dia alguém pode ouvir falar de um determinado autor, um determinado livro, numa palestra, ler numa revista, em algum lugar, e quer saber mais sobre esse autor. E no mundo de hoje, não existe mais biblioteca. O mundo de hoje, a biblioteca é o Google. Então, a pessoa quer saber sobre um autor ou sobre uma obra, ela vai jogar no Google lá. Autor tal, obra tal. Plum! Manda procurar. E se for um livro que eu li, vai cair no meu canal. A pessoa vai ler a resenha. Ah, gostei do livro. Vou comprar. Não gostei. Não vou comprar. Então, a função das resenhas é exatamente essa. Deixar registrado um comentário, uma resenha sobre aquele livro. Se algum interessado algum dia tiver vontade de ler aquele livro, ele lê a resenha e aí ele compra ou não. Ponto. Então, as resenhas de livros não são uma coisa que dependam de você ter um público imediato. Não. Eu posso fazer uma resenha hoje e essa resenha ser vista daqui a 10 anos para uma pessoa que está interessada nesse livro. Para mim, valeu. Não tem problema nenhum. Agora, no caso desse curso, é uma coisa que eu vou ter que estudar para fazer isso. Eu vou ter que reestudar muita coisa para fazer isso. Porque, obviamente, que a história do comunismo leva muitos anos. Você tem milhares e milhares de páginas de bibliografia. Então, isso eu não vou fazer se não houver interesse. A resenha de livro, eu terminei de ler o livro, eu faço uma resenha de cabeça em 10, 15 minutos. Não tem problema nenhum. Não toma tempo nenhum. Agora, um curso desse toma tempo. Então, coloquem, por favor, nos comentários se vocês têm interesse nesse curso ou não têm interesse. Se tiver uma quantidade de pessoas que tenham interesse, eu faço. E aí, vou colocando os módulos aos poucos. Tá bom? Então, é só para isso. O vídeo de hoje é só para fazer esse comunicado e é um projeto do canal. Se houver interesse, a gente segue. Se não houver, a gente aborda. Tá bom? Então, é isso aí. Uma saudação para vocês e até a próxima.